Boa tarde, povo do meu Paraná! Como diria o nosso Dalborga, né? Saudoso Dalborga, boa noite, povo do meu Brasil. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês isso aí, isso aqui, esse vídeo. Agora em Curitiba, dia 8 de junho de 2023, às 14 horas aproximadamente. Vou começar a falar a data, sim, porque o pessoal assiste e depois não sabe o que está acontecendo ali, vê um vídeo de 10 anos e pensa que é de agora. Mas é o seguinte, olha só essa instalação aí que foi feita. São 14 horas e olha como é que está a sombra. Infelizmente, não tem muito que possa ser feito. Vou mostrar aqui para vocês, olha o sol como está. Vamos falar baixo assim, né? A grosso modo. Vocês estão vendo ali? Para 14 horas, porque a gente vai entrar no inverno, né? Estamos no outono. Mas se estivesse no verão, eu estaria bem de pé. Então, no inverno já se perde um pouco da geração, porque tem menos incidência, a luminosidade é menor. E ali nós temos a sombra. O nome daquilo ali, se eu não me engano, é patibanda, né? Esse quadrado ali em redor. E já pega a sombra. E vocês estão vendo ali, tem uma churrasqueira do lado esquerdo do vídeo. Aquilo ali, depois das quatro, até ia filmar para vocês mais tarde. Mas não vai dar. Depois das quatro, vai começar a pegar a sombra ali, sabe? Então, essas duas placas ali do lado, duas, três placas do lado esquerdo, vai se perder. Essas placas lá de baixo, essas três ali, são de 410 watts. Ela é até menor, então tem quatro placas de 410 watts e as outras são de 450. Vocês estão vendo ali que ele acabou pegando metade da placa praticamente. Então, a metade da placa com sombra. Como é tecnologia half-cell, células pela metade, digamos assim, a gente não tem uma perca total, diferente do painel convencional. Eu acredito que nem tenha mais o painel convencional, né? Posso estar falando besteira, mas eu acredito que não tenha mais. Então, você imagina, aquilo ali estaria, com aquele tanto de sombra, a gente estaria perdendo os três painéis. Do jeito que está ali, você está perdendo apenas metade dele. Então, da outra linha para cima, você ainda consegue gerar. Mas então, infelizmente, essa instalação, a gente ficou limitada ao telhado, não tem o que se fazer, a gente tentou fazer a melhor instalação possível. A melhor instalação possível. Foi o que deu. Tentei jogar um pouco para lá, um pouco para cá, mas eu queria um pouco de espaço aí para poder andar, para fazer manutenção. Então, foi o que deu, né? Cada um tem a sua realidade, né? Uns são privilegiados, outros não. De ter sol sem sombra, né? O ano todo. Infelizmente, aí no inverno, acaba se ficando prejudicado. No verão, vai embora, o sol vai estar apino ali no meio, não está tão baixo, e vai gerando. Mas isso aí é apenas uma curiosidade aí, pessoal. Tá bom? Um abraço! Até o próximo vídeo.